Pra você que acompanha o transporte cego, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais Comprar na Gearbest, ativa o sininho das notificações E este é o vlog semanal 51, onde até o momento na semana não aconteceu nada demais Só a gravação dos vídeos e eu tô com uma gripezinha, meu nariz tá escorrendo bastante Como vocês podem ver eu tô com a voz meio an, meio fa-fa-fa-fa, meio fanha, né? Minha sua voz meio anasalada aqui É, enfim, eu tava querendo abrir live hoje quarta, não sei se eu vou abrir por causa desses narizes correndo Vamos ver o que que acontece Também hoje tá pra chegar meu celular novo, mas enfim Que tem, me acompanha nas redes sociais, sabe que ele deu pau Eu queimei quase todo meu celular Com uma coisa pirata, enfim Mas basicamente é isso Basicamente é isso Beleza? Sexta, tive que ir no médico, que eu tô meio gripadinho Consegui fazer uma live finalmente Fiz o layout pro novo projeto das lives E foi mais ou menos isso Ontem quinta eu gravei os vídeos de quinta e sexta Então tá tudo certo, beleza? Valeu pessoal Segunda-feira, passando aqui só pra encerrar Se inscreve no canal, deixe seu like Compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais Comprar na Gearbest, ativa o sininho das notificações Muito obrigado e falou Então tá tudo aqui no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e ative o sininho das notificações